Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez frente e a frente com você nesse vídeo. Que fala Isaías do canal Desenhista de Retrato em São Paulo. Olha, gente, eu estou preparando aqui uma aula bem bacana para vocês. Olha só como desenhar cabelo. Arrasta a frane, tá? Já vou deixar aí, já vou adiantando aqui. Esse vídeo vai ser na próxima aula, beleza? Hoje a gente vai tratar de um assunto aí. Mas bem bacana, tá? Porque as pessoas estão me perguntando aí. Eu recebo várias mensagens aí, pessoas falando para mim. Isaías, como é que eu faço? Porque eu vejo os seus desenhos, você faz aí os seus desenhos, fica bem escurinho, bem pretinho. E eu vou aqui e pego o mesmo lápis, a mesma gramatura que eu estou aqui com o 6B. A pessoa pega o mesmo lápis, a mesma gramatura e não sai uma cor legal. Isaías, o que está acontecendo? Isaías, o que é que eu faço? Hoje eu vou tentar te ajudar nesse vídeo, beleza? Uma pergunta que para alguns vai ser simples, mas esse canal aqui é para iniciar. As pessoas que querem aprender a desenhar. Então, a gente dá dicas aqui. Toda dúvida que chega para mim aqui, eu respondo, beleza? Então, já vai logo curtindo o vídeo, deixando o seu like. Assim, não curte errado não, pelo amor de Deus. Curte certo. E se inscreva até, pelo amor de Deus, nesse canal, beleza? Brincadeira, se você quiser curtir assim também, você pode curtir assim, tá? Não tem problema não. Se você não gostou, você não vai mentir, né? Não pode sair sem reagir, tá bom? Então, vamos dar para a dica. Eu estou aqui com o papel aqui, canson, né? Eu estou com o lado aqui mais áspero, beleza? Isso também ajuda bastante. Quanto mais áspero o papel, mais você consegue tirar do grafite. Porque o segredo do grafite, do... Isso serve também para papel liso, para outros papéis. Cartolina, tá? Essa sacada que eu vou dar para você aqui serve para cartolina também. Mas o que faz o... Ficar escuro o grafite é você conseguir tirar... Quanto mais você conseguir tirar, né? Do proveito, da ponta do lápis, mais vai ficar escuro. Mas o que acontece? Quando você começa a pintar uma área... Vou mostrar para você aqui, esse pedacinho aqui. Quando você começa a pintar uma área, o que acontece? Você vai pintando, né? Beleza, deixa eu passar aqui. Então, o negócio aqui atrás está riscando aqui. Muito cuidado quando você for fazer o seu desenho, onde você vai colocar em cima, tá? Porque senão compromete, ó. Olha o risco aí. Eu não olhei aqui atrás. Faz as coisas nas pressas. Tá? Beleza. Continua. O mesmo lado que eu estava com o lápis, né? Eu estou aqui fazendo... É... Como se você fosse fazer uma área grande, né? Olha o que acontece. Pronto, o lápis... Por mais que eu aperte aqui, ó. O lápis já não vai dar mais cor. Pronto, atenção. Por mais que eu aperte aqui, o lápis não vai dar mais cor. Sendo que ele é 6B. Sendo que ele é 6B, tá? 6B, ele é muito mais escuro que esse aqui. Não vai dar mais cor. O que é que eu faço, Zé? Para poder escurecer mais aqui agora. Agora que está um segredinho que eu vou explicar para você. Provavelmente você nunca viu isso em vídeo nenhum. Tá? Já vai deixando o seu like. Porque eu vou te explicar um detalhe bem simples, tá? Olha só a ponta desse lápis. Esse aqui que está o segredo. Que não deixa o seu... O seu... A área lá onde você está pintando escurecer. Não deixa ficar o tom mais escuro. Porque quando você começa a passar o lápis, ele vai soltando a tinta no papel, né? E a ponta do lápis, ela vai criando essa... Ela vai ficando lisa. Tá vendo? Olha aí. Olha como está liso. Vai pulindo. Vai pulindo. E ele vai ficando mais tão liso, mais tão liso que vai tampando o... Não sei se é porra, não sei. Eu sei que vai ficando de uma forma que não vai... Vai ficando tão liso que não vai soltando mais o grafite. Cara, você pode ter certeza disso, tá? Não vai soltando mais o grafite. Porque o grafite, ele é até meio áspero, tá vendo? Ele normal, ele está meio áspero. Mas quando acontece isso aí, ele pule a ponta do lápis e ele não solta mais o grafite. Não solta mais a cor. Entendeu? Mas aí, como que eu vou corrigir isso aí? Simples. Você usou esse lado, né? O que você faz? Você dá uma rodadinha no lápis, já muda a posição. Cuidado para você não arriscar lá o local onde você está pintando. E ó, continua. Você pode ver que agora ele já soltou mais. Tá vendo? Eu só fiz rodar o lápis para outra posição e ele já aumentou a tonalidade. A tonalidade, tá bom? Simples. Assim. Tá, mas tem um detalhe que eu não expliquei aqui para vocês. Por isso que é importante ficar até o final do vídeo, tá? Eu gosto de fazer isso porque... Ah, filho, não deu certo. Eu falei porque você não viu o vídeo todo, tá bom? O que acontece? Eu não expliquei para você que aonde eu estou aqui em cima é um local rígido. Bem rígido, tá? Eu não estou em cima de outros... De um bloco de folha como esse aqui, ó. Né? Várias folhas eu não estou, tá? Porque isso faz o quê? Faz com que o local fique macio e aí eu não vou poder comprimir bastante aí o lápis. Beleza? Simples assim. Então, quanto mais rígido o local, claro, observando para não ter marca assim, ó. Aqui, ó. Essas marcas que comprometem onde você vai pintar, né? Ó, se não fica marcando aí o papel, tem que ter lugar liso para não estragar isso que você está fazendo sua arte. Então, isso serve também para pequenos detalhes. De repente, eu quero fazer a bola de um olho, Zé, minha bola de um olho fica muito clara, Zé. Se eu faço a bola de um olho aqui, ó, né? E fica claro, Zé, isso que eu faço. Da mesma forma, você vai rodando o lápis, né? Você vai rodando o lápis e ele vai, né? O lugar que está, mas já está desgastado, já está liso, já não sai mais tinta. Então, você vai rodando o lápis e ela vai, né, criando. Então, ela está mais escura, tá bom? Aí, eu quero escurecer mais aqui. Simples. Você vai, passa aí um pincel, se for uma área grande, você usa aí uma parte de um algodão, né? O pé de higiene já solta, já solta muito. Um algodãozinho aí, um pincelzinho aí e continua insistindo aí no mesmo local. Tá? Olha só. Quanto mais você vai rodando o lápis. Tá? E outra coisa também que você tem que levar em consideração é a temperatura, o tempo. Beleza? De repente, você está em uma temperatura aí, sei lá, 16 graus, tá? 13. Depende do lugar onde você mora, o quarto, de repente o quarto, o ambiente do quarto aí. Não tem muita ventilação. Tudo isso também me compromete. Não, o papel fica frio, o lápis fica frio e dificulta aí pra você fazer um desenho escuro. Por preferência, escolhe lugar arejado pra deixar mais seu material, não sei. Você pode deixar o seu papel um tempo pegando um pouco de sol pra depois você desenhar. Beleza? O lápis da mesma forma. Tá ok? Então, espero ter esclarecido pra você aí o porquê que o seu desenho não fica escuro. Tá bom? Espero que você tenha gostado aí. Curte esse vídeo. Compartilhe. Tamo junto. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto